Depois de tocar a última trombeta A verão dos céus grandes vozes que virão Os reinos do mundo vêm nascer do nosso Senhor Jesus Cristo E Ele se enlará para sempre E os vinte e quatro ancianos que são a cidade do dia de Deus Se provocarão sobre os seus rostos E adorarão em resfriar e em verdade Não quero estar aqui quando a trombeta soltar Não quero estar aqui Não quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu não pertenço Eu não pertenço a este mundo Eu vou cantar a minha fé pra não Perder minha coroa Preciso andar em somente de mim Também eu consigo meu doido E adorar da excelência Por todo poder Eu quero estar aqui quando a trombeta soltar Eu não pertenço a este mundo Eu vou cantar a minha fé pra não Perder minha coroa Preciso andar em somente de mim Eu vou cantar a minha fé pra não Eu quero estar aqui quando a trombeta soltar Eu quero estar aqui quando a trombeta stumble O todo poderoso O todo poderoso O todo poderoso